Ah, vocês estão aí? Hello, galerinha do G4! How are you? I'm fine, I'm fine, I'm not very well, I'm bad, ok? Estamos por aqui hoje com a nossa English Class, com a vintia Janine, iremos começar agora. Vamos começar com vocês identificando alguns objetos, depois vocês irão assistir um vídeo e depois iremos para a nossa atividade. Let's go! Olha só, pessoal, quero fazer uma perguntinha para vocês, para vocês fazerem a revisão do assunto da aula anterior. Qual desses objetos nós usamos para cut? To cut. Cut, cut, cut. Yes! Very good! Scissor. Scissor to cut, ok? E agora, qual é o objeto que nós utilizamos para? To glue. Glue, glue, glue. Yeah! A glue, ok? Glue to glue. A cola. E por último, temos aqui o crayon. The crayon is to paint, ok? Let's color. Paint. Tcharanana! Ok? That's it! To color. Deixa eu tirar aqui. To color. To cut. To glue. That's it! Ok! Agora que já assistimos esse vídeo super legal, vamos começar a nossa tarefinha. A teacher vai pedir que você encontre a página 75, ok? Algum adulto que estiver próximo, por favor, help us, nos ajude. Você lembra que na última aula nós usamos os adesivos dessa página? Pois é, sobraram três. One, two, three. São esses três que nós iremos utilizar na tarefinha. Você vai destacar de um por um, tá bem? Lembre-se que você dobrando a folhinha, você consegue tirar com facilidade. Tcharanana! Foi um... Foi um... Foi um... Foi dois... E... Foi... 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 Ok? Então vamos acompanhar aí na sua tela, ok? Acompanhe comigo no seu book, a página que a gente já veio aqui, para já passar para vocês. Nossa tarefinha hoje se encontra na página 9, página 9, ok? Ok, galerinha, então vamos lá. Temos aqui a imagem bem clarinha de três objetos, que nós já falamos sobre eles na aula de hoje, ok? Você inicialmente, aí na página 9, você vai colar os stickers que você retirou, tá bem? Eu vou colar aqui, eu vou colar aqui e você colar aí. Teacher colou agora. Scissors These are scissors These are scissors Now The crayon And now the glue Blue glue This is a glue These are scissors This is a crayon Fale com a Titi as palavrinhas Fale com a Titi as palavrinhas, a frase, vamos lá This is a glue Very good These are scissors Ok This is a crayon Very good, student Now it's time to match Nós precisamos match Ou seja, combinar as figuras com os itens Vamos lá? Sua vez Gostaria de ver você iniciando O Titi é o menino que tá colando pra glue Oh, thank you Teve um coleguinha que começou e já me disse a resposta desse daqui Glue Tchada Ok Glue To glue And now scissors to Cut Scissors to cut Scissors to cut And Crayon to Color Color Confira aí Deu certinho o seu? Então vamos continuar as nossas tarefinhas Let's go Ok, pessoal Continuando a nossa aula Observe aqui a mesa da Titi Oh, my God O que que você tá achando da minha mesa? Ela tá arrumada? Ou tá toda bagunçada? Exatamente Está toda bagunçada Ok? Então é o seguinte Nós precisamos organizar essa table Essa mesinha da Titi Tá certo? É importante, galerinha Todas as vezes que você fazer uma tarefinha Terminar a área que você está estudando Organizar o ambiente A Titi vai fazer uma mágica E vai deixar tudo arrumadinho pra vocês verem Ok? Vou cantar um Sim Salabim E já já vocês irão ver como estará tudo arrumado Sim Salabim Sim Salabim One, two, three Tcharam! Como podem ver Tá toda organizada Titi guardou a tinta Guardou os itens no estojo Arrumou os itens do computador E colocou o book em seu lugar Mas veja só o que sobrou aqui A Titi está com vários pedacinhos de papel Chama-se rascunhos Ok? Em inglês Nós chamamos Esses papéis de scrap paper É aquele papelzinho que sobra Quando a gente termina a atividade Ok? Então eu vou explicar agora pra vocês O que a gente deve fazer Então como vocês podem ver Sobraram alguns pedacinhos Que a Titi eruzou em atividades Tá bem? Não é legal jogar fora Tá? Não joga Você pode guardar em um cantinho Em uma mesinha A Titi gosta de deixar embaixo do livro Ou algo assim Pra que você Quando você precisar Você já tem esses papéis guardados Anotar um recadinho Quando te der vontade de fazer um desenho bem bonito Talvez um desenho pra mamãe Ou pro papai Não é assim? Ou você precisa anotar um recadinho Tá bem? Então aí você já vai ter os pedacinhos de papel guardado Pra reutilizá-los É importante a reciclagem Ok? Então vamos falar sobre recycling A Titi vai apresentar as caixas de reciclagem pra vocês Let's go! Ok? Então vamos lá Eu vou apresentar agora pra vocês As recycling boxes Ok? Recycling box Recycling box Ok? We have here The color blue Ok? The color blue Is for paper Então Se você tem um papelzinho limpo Guarde pra você reutilizar Mas se você tem aquele Todo rabiscado Com recadinhos Você já utilizou Então você deve colocar na Blue recycling box Ok? And now We have here the color Green 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 is for glass Ok? Vidro Tá bem? Continuando We have here the color Yellow Yellow is for metal 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 Ok? And the last one Metais Certo? The color yellow Is for metais And the last one The color Red Ok? The color red Is for plastic Deixa eu mostrar pra vocês Minha glue acabou Minha glue é feita de plastic Então eu devo colocar na box da color red Que é para plastic Items Ok? Então agora nós vamos para a nossa última tarefinha do dia Tá bem? Let's go! Ok, galerinha Então antes de fazermos essa tarefinha A teacher correu lá na página 73 E pegou essa star Se você tiver o heart O coraçãozinho Você pode utilizá-lo Tá bem? É para colar na tarefinha Mas só pode colar Depois que finalizar Ok? Quando terminar a tarefinha Tiver bem bonita Aí sim poderá colar So let's go! Eu vou mostrar pra vocês Ensinar uma coisa Frases novas Ok? What are these? Pergunte What are these? Quais são? O que são estes itens? What are these? These are scissors Então nós vamos pegar todas as scissors E vamos arrumar a table Vamos arrumar a mesa Colocar cada item em seu lugar Scissor vem pra cá Scissor And Scissor Ok? These are scissors These are scissors Já fez o seu? So let's go! What are these? These are recycling papers Lembra que a teacher mostrou pra vocês? Rechinhos de papel Que a teacher utiliza Então vamos lá Vamos pegar os recycling papers And put it in the recycling box Ok? Scratch paper for here Scratch paper for here And scratch paper Ok? Coloca lá no lugarzinho certinho Para organizarmos a nossa table Ao finalizarmos a tarefinha Já terminou Já terminou Vou aguardar mais um pouquinho Tá bem? Ah, tá bem! So let's go! Continuando Temos aqui A crayon What is this? This is a crayon This is a crayon Aqui na table Achei Está bem aqui o crayon Vou colocar ele lá na box of crayons Ok? Very good, students And the last one What are these? What are these? These are pencils What are these? These are pencils Então vamos recolher os pencils Que estão por aqui E colocar Lá na Lá no pencil pot Ok? Tem mais uma aqui Para a gente combinar Ok? E aqui ficou um crayon Que a teacher não fez Vou trazer o crayon para cá So that's it Ok? What are these? These are scissors These are scissors These are scissors What are these? These are scratch papers These are scratch papers What are these? These are crayons These are crayons These are crayons What are these? These are pencils These are colored pencils Finalizamos mais uma tarefinha Mas faltou uma coisa Faltou nós colarmos o nosso brinde Terminamos a tarefinha Podemos colar O meu é a está E o seu é um heart ou um está? Ufa! Quanta tarefinha e quanta atividade nós fizemos hoje, galerinha Não foi? Now it's time to say bye 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 students Kisses and hugs E agora é hora de Bye bye